Oi, eu sou Miguel e hoje estou com os meus dois primos E vocês já conhecem eles Como são as coisas antigas, cada um vai falar de uma coisa diferente Vamos começar comigo Vou falar das piores capas de jogos antigos Eu vou contar um pouquinho da história do Star Wars E eu vou contar um pouco sobre a história da Mônica A primeira capa ruim que eu vou falar é a capa do jogo Mega Man 1 Que é essa daqui Mas vocês estão falando, mas essa capa não é tão ruim Essa capa que eu estou mostrando é a capa japonesa do jogo Mas as ruins vão para a europeia e a americana Vamos primeiro mostrar a arte europeia Essa é a arte europeia A arte europeia é até que meio esquisita O Mega Man está parecendo o rosto de menina ou menino maluco E está saindo uma mão embaixo Sim, está saindo uma mão embaixo do letreiro Depois dessa capa europeia tem uma pior ainda Que é a capa americana do jogo Que é isso daqui Nossa, não dá nem para comentar essa capa Então aprecie essa arte por alguns segundos Vocês já apreciaram? Tá bom Mas vamos falar agora de um jogo chamado Cowboy Kit Que essa daqui é a capa japonesa original dele Que é boa essa capa Mas é agora que veio o momento ruim A capa americana e europeia E olha no que deu Nessa maruquice aqui Isso parece Village People Parece que vai sair um novo disco do Village People É uma maruquice quem desenhou essa capa E o Cowboy Kit, que é esse bigodudo aqui Ele não é mais uma criança Mas sim um cara de 30 anos de idade Nossa, esses artistas são muito malucos Agora a próxima capa de um jogo chamado Russian Beat Essa daqui é a capa japonesa A capa japonesa está aqui mais ou menos Mas agora, quando esse Russian Beat 1 Foi lançado nos Estados Unidos e Europa Trocaram o nome Mas só que com capas diferentes Foi lançado com o nome de Rival Turf E essa daqui é a capa americana Nossa, olha esses jovens Tentando fazer pinta de malvadão Eles não são tão malvadões assim Como a gente acha Mas a Europa resolveu uma capa super honesta nesse jogo E os dois outros jogos desse jogo aqui Também trocaram de nome nos outros países Na Europa e nos Estados Unidos O Rush Beat 2 se chamou de Brawl Brothers E o Rush Beat 3 se chamou lá nos Estados Unidos e Europa The Peace Keepers Agora esse daqui é outro exemplo de capa grotesta O jogo se chama Mega Man 2 A continuação do Mega Man 1 A capa japonesa até que é legalzinha Eu gostei bastante dela Mas agora veja a Europa Ixi O Mega Man está mais adulto do que deveria nessa capa E agora a capa americana Sempre as capas americanas estragam a essência do jogo Essa daqui é a capa americana Nossa Até que melhorou um pouco Mas temos aqui o Mega Man Com uma pistola igualzinha na capa do primeiro jogo americano Que eu apreciei a arte Para vocês nem falarem nada sobre a arte Mas não está amarelo como na capa americana do primeiro jogo E aqui ele está com o pé torcido E o inimigo está desviando E um dos inimigos está parado lá no fundo E o cara que criou o Mega Man no jogo Ele está tentando apontar para atirar nele Mas ele nunca fez isso no jogo E nem nas adaptações que fizeram com o passar do tempo Mas agora vamos ir para o último jogo com capa ruim E depois eu vou ir para outro primo Vamos falar agora sobre a capa de um jogo chamado O Bustle Movie 2 Que é para Sega Saturno Eu não sei se é um ou dois Mas vai valer assim E que lá no Japão o jogo se chama Puzzle Bubble E essa daqui é a capa dele Lindinha né Como o jogo é mesmo Mas agora quando ele foi para os Estados Unidos e Europa Recebeu essa capa horrorosa aqui Isso é medo nas pessoas Tem um cara careca Com olhos com palitos de fósforo De viciante que ficou bem assustador E está escrito lá na capa Esse jogo é tão viciante que deveria ser proibido O que deveria ser proibido é essa capa horrorosa Para te assustar as pessoas E essa capa também saiu para o Playstation 2 Então agora é com você Saulo Bem, agora é minha vez de falar um pouquinho sobre a história de Star Wars Star Wars foi uma história que começou no meio Foi pro começo E foi pro fim Mas para não confundir muito a cabeça Vamos começar do começo Temos aqui a capa do primeiro filme O primeiro filme conta o começo Quando os Jedi foram atrás de um aprendiz novo Ele foi treinado, virou um jovem aprendiz E assim começa a história No segundo filme Esse aprendiz Ele meio que fica do mal E tenta sabotar os Jedi E isso é impedido E é o fim E é isso que acontece no segundo filme No terceiro filme Acontece Que esse aprendiz Luta contra o seu mestre Acontece uma batalha lá no meio da lava O aprendiz cai na lava E o mestre foge O aprendiz sobrevive O mestre dele foge E ele se torna o Darth Vader Temos o quarto filme Mas antes de eu falar do quarto filme Eu queria que Aqui vai estar a capa do Udman E a história de Udman acontece entre o terceiro e o quarto É um de os rebeldes Formam uma pequenininha rebelde E rebeldes dos rebeldes E eles vão atrás Dos planos da Esquerda da Morte Aí no quarto filme A Esquerda da Morte É destruída Pelos rebeldes Luke Skywalker Que é o filho do Darth Vader Ele Ele é treinado Pelo aprendiz Pelo mestre Darth Vader Quando ele era do bem E pelo Yoda Pelo mestre Yoda Quinto filme Luke conhece o pai dele Acontece isso Esse é o fato principal do filme No sexto Temos a batalha Entre os dois Aí vamos começar com os filmes mais recentes O sétimo É o despertar da força Recomeça meio que a história Onde um clone Ele desperta a força nele Ele vira do bem Não quer matar ninguém Vai trair o Sebeldes E é conhecida nova heroína E depois disso Ela É encontrado Luke Skywalker Que estava desaparecido E também Kylo Ren Que é o novo vilão Mata o Han Solo Que é o pai dele E temos um pequeno Temos um filme Sobre Han Solo Já que a vida dele Não foi bem explicada Nesses filmes Han Solo Era um garoto Com o sonho De ser o maior piloto De nave Que já existiu Ele se alistou Para o exército Do mal E depois disso Aconteceu uma reviravolta E ele foi Para a existência E se tornou O maior piloto Que existiu Na história de Star Wars Temos agora O último filme Que saiu O oitavo Que é Os últimos Jedi O Rey Que eu falei antes É treinado pelo Luke Skywalker Esse acontecimento Nessa parte O Luke já está velho Então a maioria dos personagens Que eu falei antes Já estão velhos Uma coisinha Que eu esqueci de falar Quando acontece a batalha Entre o Luke E o Darth Vader O Darth Vader Tipo assim Fica pro bem Nos últimos minutos De vida dele Salva o filho Que é o Luke E morre É isso que acontece Agora voltando Aí acontece Que ele ainda Amendo a Rey E tal E o Luke Tenta ensinar Pé ao Rey Porque os Jedi Têm que serem Extinguidos De uma vez Por todos É Acontece Um pequeno Uma pequena parte Que a força Liga O Kylo O Kylo Ren E a Rey Eles meio que se conectam E cria força E a Rey vai atrás Do Kylo Ren Acontece Algumas coisas O Kylo Ren Destrói Algumas naves Do Kylo Ren Do Kylo Ren E eles se encontram A Rey E o Kylo Ren Nisso O novo Lord Que é o Meio que O líder Do Império do Mal Ele fala Pra O Kylo Ren Matar O último Jedi Que ele acredita Que seja Que é o Rey E ele fala Cumpra O seu destino Bem nesse momento O Kylo Ren Mata ele E ele fala Pra a Rey Se juntar ele Isso não E antes disso Acontece uma batalha Eles dois Matam um monte Dos guardiões Que protegem Por exigir Esse Lord E ela fala Não E meio que A história Acaba por aí Bem Eu recomendo Vocês assistirem Todos os filmes Do Star Wars É uma história Muito legal Não dá pra Falar muito Sobre todos Se vocês quiserem Saber um pouquinho Mais sobre Star Wars Um pouquinho Mais sobre Conhecimento Dos filmes Um pouquinho Mais detalhado Vão no meu canal O Poker Seed Lá tem vários Livros legais Eu vou fazer Todo dia Me ter de jogos Mas eu também Vou fazer Sobre Vou falar Um pouquinho Sobre esses filmes Que eu gosto Que eu acompanho Quem quiser assistir Assista Obrigada A força Estégia com você Fala gente Agora é minha vez De falar Sobre a turma Da Mônica E Vamos ir logo Para os personagens Aqui está Cebolinha Aqui está Mônica Aqui está Magali E aqui Do lado Da Magali Está o Capão Eles serão feitos Pelo Maurício de Souza A primeira tira Foi do Bedu E do Franginha Né Aí depois A do Cebolinha Que o Cebolinha Era o dono da rua Depois a Mônica Deu uma coelhada Nele E ela Virou a dona Da rua Aí por isso Que ficou a turma Da Mônica É Como vocês Viram Ele É um Desenho Muito antigo E Aqui Temos uma roupa Cebolinha Do nó Nas orelhas Do Sansão E depois Vocês já sabem O que acontece Então Resumindo Ela dá uma coelhada Nele E ele fica Com os olhos Todos marcados Assim Digamos Olho roxo Mas Depois Eles ficam De pé Então O Cebolinha Tem cinco Filos de cabelo A Mônica Ela é nervosa Né Mas tem motivos Porque o Cebolinha Ela chama ela De dentuça Cortucha Baixinha Aí Ela dá uma coelhada Nele Mas E como E temos os novos episódios Da turma da Mônica Isso Os novos episódios Da turma da Mônica Temos turma da Mônica Laços Eu vou Eu vou Eu vou Fazer Eu reagindo Turma da Mônica Laços Estreia Turma da Mônica Laços Eu vou Em junho Desse ano Em 2019 Como vocês sabem Já lançou Os dois treminos E eu vou fazer O reagindo Do Mara Mônica Laços No meu canal Certo? Então Esse foi o vídeo Galera Vamos fechar E eu espero Que vocês assistem Novos episódios E Vamos Também Começar O meu canal Que eu já fiz O meu treino Né Enfim Tchau Depois Depois dos meus primos Se despedirem De vocês Agora eu me despeço Desse vídeo Então Valeu E tchau 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 Tchau